Música Corpo de Bombeiros interdita casas no canal do Remanso em Cruzeiro do Sul. Localizadas as margens do córrego, as residências podem desabar a qualquer momento. A reportagem é de Vanizia Nery. Há cerca de um mês, os moradores que moram na parte de cima da construção do canal do Remanso em Cruzeiro do Sul, já haviam procurado a TV Gazeta para reivindicar melhorias para o local. Segundo eles, após a construção da obra, o córrego que passa ao lado das casas tomou maior proporção, devido a vazante das águas com maior rapidez. Na última semana, o Corpo de Bombeiros interditou quatro residências da área, devido ao perigo eminente do local. O acesso, entre os dois lados, é feito apenas por um pedaço de madeira, mas nos dias de chuva, é praticamente impossível atravessar o córrego. É a noite quando chove, a gente fica com muito medo da casa cair. As casas que foram interditadas estão com os barrotes totalmente do lado de fora da terra, não oferecendo mais nenhum tipo de segurança. A aposentada Joanita Ferreira, que mora próximo às casas interditadas, teme que a sua residência fique na mesma situação. Lá da sala, para cá, a gente vem descendo, parece que vem descendo dentro de um buraco, né? Aí, agora eu estava dizendo, vai cair geladeira, fogão, botiga, tudo, vai descer tudo ali. Eu sei que vai o assoalho. Tempo de cair, mas não é outra coisa não. É a água que derrete tudo, amulece, amulece mesmo. Os moradores afetados com o problema procuraram o Ministério Público através da promotoria de direitos de difusos e coletivos. O promotor, Wendy Takal, realizou uma reunião com o representante do governo estadual, da prefeitura e também da construtora Colorado, responsável pela construção do canal, onde ficou decidido que a construtora pagaria um aluguel social de três meses para esses moradores. A preocupação dos moradores é saber agora quais serão os procedimentos tomados quando acabar o prazo de três meses do aluguel social. É muito difícil, né? Porque nós temos três meses de aluguel, mas não temos nada definitivo ainda. E nós estamos aguardando ver o que é que eles vão fazer. Procuramos o representante do governo do estado em Cruzeiro do Sul, Itamar de Sá, através de telefonema, mas não fomos atendidos para maiores explicações. O secretário de Obras Municipal também não foi encontrado para responder sobre a parte de infraestrutura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto